As dificuldades para encontrar uma vaga de estacionamento em Pato Branco são grandes. Hoje, segundo o Depatran, temos uma frota registrada de 70 mil unidades, das quais 8 mil são motocicletas. Você com certeza já sentiu dificuldades para encontrar uma vaga para estacionar seu veículo na área central da cidade. Além das dificuldades naturais de encontrar uma vaga de estacionamento no centro de Pato Branco, a gente se depara com situações como esta aqui, no entorno aqui do centro médico, onde dois veículos ocupam a vaga de três. Ou por falta de sensibilidade, ou por falta de atenção e mesmo falta de habilidade para estacionar, colocam os veículos fora das marcações, utilizando a vaga de forma inapropriada. Situações assim dificultam ainda mais o quadro no anel central de Pato Branco. A situação tende a piorar nos próximos anos, porque a cidade segue com uma taxa de veículos registrados maior que a média do estado do Paraná. O diretor do Depatran, Robertinho Indolenga, destacou que é preciso buscar soluções para a cidade. Nós tivemos um aumento considerável nos últimos dez anos. O estado teve um índice de 34% de aumento da sua frota de veículos. Pato Branco, 38%. Isso significa dizer que nós temos uma dificuldade de circulação de estacionamento. Paralelamente, Pato Branco é um polo atrativo de tráfego da região sudoeste. Várias pessoas se deslocam até a nossa cidade a fim de atender seus interesses comerciais, médicos, educacionais, e isto potencializa a dificuldade. Então, o Pato Branco hoje tem um índice altíssimo de circulação, principalmente nos horários comerciais. E isto nos cria uma dificuldade de circulação, principalmente em alguns pontos da área central da cidade. Nós temos hoje em torno de 7, 8 mil veículos que buscam o atendimento dos seus interesses somente na área médica. Então, nós temos uma dificuldade extrema de circulação. E isso, obviamente, traz uma consequência que é o risco de acidentes. Nós temos diariamente em torno de quatro acidentes de trânsito todos os dias. significando dizer que nós temos um direcionamento de custos para o atendimento pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar, que é pago pelo poder público. O Pato Branco hoje tem um alto custo direcionado pelo Sistema Único de Saúde para o atendimento de pessoas que se envolvem em acidentes. Comportamento defensivo no trânsito, paciência, atenção, são fundamentais para reduzir acidentes e melhorar as condições de mobilidade urbana em Pato Branco. Maia Amarelo propõe a reflexão. O que você está fazendo para melhorar o trânsito a partir do seu comportamento? Fica a pergunta para todos nós respondermos. Fica a pergunta para todos nós.